eu conversei com o Andrés duas horas e saí de lá com uma autorização do Andrés para negociar o Pato com o São Paulo com o Jadson trocar pelo Jadson e eu consegui conversar o Andrés que a gente precisava pedir também o Rodrigo Caio então é costurei, costurei, costurei o São Paulo não queria de jeito nenhum não queria de jeito nenhum quem que botou areia? Roberto de Andrade